Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e vamos começar o nosso curso de Soroban. Vamos começar entendendo as partes de um Soroban. Então, vocês têm aí na tela um Soroban completo e as contas superiores, elas representam cinco unidades. Vocês já vão entender isso, tá? Existem alguns pontos aqui, ó, tá vendo? Estes pontos aqui, eles indicam as primeiras casas de unidade, milhar, milhão e assim por diante, tá? Então, aqui, por exemplo, esse primeiro pontinho aqui, a gente pode considerar que aqui é a unidade, depois nós temos aqui a dezena de unidade, centena de unidade, milhar, dezena de milhar, centena de milhar, milhão e assim por diante, ok? Muito bem. Nós temos as hastes horizontais e as verticais, né? Então, nas horizontais vocês têm os pontinhos que a gente acabou de ver, nas verticais ficam as contas do Soroban. As contas inferiores, cada uma representa uma unidade, então, as superiores representam cinco unidades cada, as inferiores representam uma unidade cada, ok? Nós vamos fazer alguns exercícios de contagem e aí vocês vão entender melhor como que funciona esse sistema, esse método, tá bom? Esse sistema de contagem no Soroban. Nós temos a moldura, que é a parte externa do Soroban, né? E é isso. O Soroban é um equipamento bem simples, ele é um equipamento, conforme vocês devem ter visto no site, ele começou lá na Babilônia, lá em Roma, depois viajou pelo mundo, passou pela África, passou pela China, né? E aí, finalmente, chegou no Japão. A versão, conforme vocês devem ter visto no nosso site de novo, a versão chinesa, ela foi feita para sistema hexadecimal. O que é sistema hexadecimal? O nosso sistema é sistema decimal, tá? Então, a gente conta de 1 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30 e assim por diante. Então, o nosso sistema é decimal. O chinês, ele usa também o sistema hexadecimal. E o Soroban deles foi feito para sistema hexadecimal. Então, é de 1 a 16, de 17 até tanto e assim por diante. De 16 em 16. Então, é um sistema hexadecimal. Por causa disso, a parte superior do Soroban deles não tinha somente uma conta, como é o Soroban japonês. O Soroban japonês tem somente uma conta, conforme vocês estão vendo aí no desenho de novo, né? Tem somente uma conta na parte superior. O Soroban chinês, ele tem duas contas na parte superior. Por quê? Porque eles precisam contar até 10 na parte de cima e assim conseguir montar o sistema hexadecimal. Tá? Não tenho... Depois vocês deem uma olhada na foto no site do Soroban chinês, tá? E aí, esse Soroban chegou no Japão e no Japão ele foi adaptado para ser usado com sistema decimal, que é o nosso sistema hoje. Ok? Que é o sistema mais usado, na verdade, no mundo todo, né? E... Vamos para a próxima parte, para o próximo slide. Esta aqui é a posição correta da mão, tá? Nós utilizamos para movimentar as contas apenas o polegar e o indicador, ok? O polegar, ele é utilizado para somar as unidades, ou seja, para levar as contas para cima e o indicador faz todo o restante do trabalho, tá? Inclusive, descer e subir a conta de cima, ok? Agora vamos ver como que funciona a contagem no Soroban. Então, olha só, quando você movimenta a conta da parte inferior para cima, você está somando uma unidade e quando você o movimenta para baixo, você está subtraindo uma unidade. Isso vale para todas as casas numéricas do Soroban, ok? Então, aqui ele está somando um, aqui ele está subtraindo um, ok? As contas superiores, como eu falei para vocês ali na apresentação do Soroban, valem 5, ou vale 5. Quando você baixa a conta, você está contando 5. Quando você sobe a conta, você está subtraindo 5. Então, quando movimentamos a conta da parte superior para baixo, estamos somando 5 unidades. E quando movimentamos esta mesma conta para a sua posição inicial, ou seja, para cima, estamos subtraindo 5 unidades daquela casa. Então, aqui temos alguns exemplos de Sorobans setados nesses números aqui. Então, é assim que seta o número 8. Então, você tem a conta para baixo do 5. Então, aqui é 5 mais 3 contas. 5 mais 3, 8 contas. Aqui, então, eu estou significando o número 8. Este aqui é o número 35. Então, lembre-se que onde tem o pontinho é a casa da unidade, ou a unidade de milhar, ou a unidade de milhão, enfim. E aqui nós temos a dezena. Então, 35 é representado dessa forma aqui. Três contas na casa decimal e o 5 na casa das unidades, tá bom? 74. Olha só. 5 mais 2, 7. E aqui, 4, as 4 contas da parte de baixo da unidade. Agora, vamos dar uma olhada em soma e subtração diretas. Essa primeira aula aqui, ela é teórica mesmo, tá? Mas na próxima aula, nós vamos fazer algumas contagens, vamos fazer algumas somas, e aí você vai começar a entender melhor esse mecanismo, tá bom? Então, soma e subtração diretas. Soma direta. Quando movemos a conta da parte superior para baixo, ou as contas da parte inferior para cima, de uma das casas, estamos adicionando 5, no caso da conta da parte superior da haste. Ou uma unidade para cada conta movida para cima, no caso das contas da parte inferior da haste, ok? Subtração direta, é o contrário, né? Quando retornamos a conta da parte superior para cima, ou as contas da parte inferior para baixo, de uma das casas, estamos subtraindo 5, no caso da conta da parte superior da haste, ou uma unidade para cada conta movida para baixo, no caso das contas da parte inferior da haste. Então, aqui nós temos um exemplo, né? De subtração, na verdade, é a figura anterior, só que com as contas voltando para as suas posições originais. Aqui nós temos um exemplo de soma direta. Então, eu tenho 1, mais 2, é igual a 3. Olha só, parece, é bem trivial, é bem fácil, né? São bem simples aqui os exemplos que nós estamos dando, tá? Mas eles são importantes que você preste atenção neles, tá? Porque são a base, a contagem é a base para você conseguir depois operar o Soroban com eficiência, tá bom? Então, vamos lá. Outro exemplo, uma outra soma direta. Então, aqui nós temos a representação do 3, mais 5. O que ele fez? Ele baixou a conta do 5 aqui, ó. Então, ficou 8. 5 mais 3, igual a 8, ok? Agora, um exemplo de subtração direta. Aqui nós temos um Soroban representando 3. Aí, ele quer tirar 1. O que ele faz? Ele baixa a conta, uma conta. E aí, ele vai ter como resultado o 2, ok? Outro exemplo de subtração direta. Aqui eu tenho o 8. 8 menos 6. Como que eu faço para subtrair 6? Eu subo a conta de 5 e desço a conta de 1. 5 mais 1 são 6, né? Então, ele quer subtrair 6. 8 menos 6, igual a 2, ok? E agora, vamos fazer alguns exercícios. Vamos começar, na verdade, o estudo, de fato, do Soroban, tá? Que você só teve uma ideia do que é o Soroban. Então, na próxima aula, a gente vai começar a fazer alguns exercícios práticos, tá bom? Com o Soroban na sua tela, tal. Aí, se você tiver um Soroban, vai acompanhando aí, tá bom? Vai acompanhando aí na tela. É bom que você tenha um Soroban. Tem uns baratinhos aí. Vende ali na Liberdade, aqui em São Paulo. Eu estou gravando em São Paulo, né? E se você não for da cidade de São Paulo, peça por Mercado Livre ou alguma outra, algum outro marketplace, tá? Que venda esse Soroban. Não é difícil de achar, não. Ok? Então, eu te aguardo na nossa próxima aula que vamos iniciar os nossos exercícios. Eu aguardo você lá. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.